Bom dia Eu quero só um, quero o meu amor, não quero mais nenhum Te pedi em casamento, só falta o teu vestido Amanhã vou-me casar, eu vou ser o teu marido Todos me querem, eu quero só um, quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém, quero o meu amor, não quero mais nenhum Essa são por aí Eu vou ser o teu marido, tu és quem me adora Eu vou ser quem te leva da tua casa para fora Todos me querem, eu quero só um, quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém, quero o meu amor, não quero mais nenhum Essa são por aí E essas são por aí Da tua casa para fora Da tua casa para dentro Eu vou ser quem te veja o dia do casamento Todos me querem, eu quero só um, quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém, quero o meu amor, não quero... E as meninas de florita são algumas, não são todas Usam dois pares de meias, para fazer as pernas gordas Todos me querem, eu quero só um, quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém, quero o meu amor, não quero... E as meninas de florita são algumas, não são todas Todos me querem, eu quero só um, quero o meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém, quero o meu amor, não quero mais ninguém Muito obrigado Obrigado